Configurar o Youtube no modo escuro Colocar o seu celular no modo escuro Não pagar a conta de luz e colocar a sua casa no modo escuro Madara, não morra, resista Hashirama, vou procurar figurantes em outro mundo, porque nesse aqui eu já matei todos Como foi meu dia de São João? Como eu queria que tivesse sido, vencer meu par gatinha Usar espelhos para colar na prova? Vendar um amigo Ryuga Querer selar o cara que solou os 5 cabes? Abrir uma loja de armas em tempos de paz? Festa junina na escola? Vai porque a miss da sala? Vai porque foi chamado para a barraca do beijo? Vai porque são os responsáveis pela cadeira barra prisão? Compra um monte de estalinho e bombinha para ficar tacando no pessoal Só vai porque ficou sabendo que ia valer ponto extra para cada matéria escolar Quando o gás acaba, quem você chama? Quem eu chamo? Sim sou eu Zabu Zamomote, o demônio do gás oculto Qual desses personagens mais te representa? Antissocial Sem paciência Tarado Brincalhão Preguiçoso Comilão Eu chegando no Japão e vendo que ninguém fala com legenda Eu tô perdidão aqui Se Deus não existe então de quem é esse Suzano? Personagem Motivo Encontrar Raquel Encontrar o pai Se tornar Hokage Se tornar o mestre Pokémon Se tornar o rei dos piratas Concluiu Episódio 5 Episódio 146 Depois de 720 episódios 22 anos e mais de mil episódios Talvez antes da gente morrer 5 segundos para deixar o like e se inscrever Ou 10 anos de azar Qual o nome desse poder ocular? Só vale respostas erradas Sarada, bota uma roupa bonita e vem comigo Pra quê? Vou dar uma nora de presente para minha mãe Topa O que ela tem que eu não tenho? Troque uma palavra do título de um filme por Uchiha E vamos ver o que sai Eu matei 5 Boa garoto, mas Eu matei mais de 5 mil Nossa que demais Em que jogo? O que é um jogo? Sabe por que o Deidara não se dá bem com o Tobi? É porque ele é da Vila da Pedra Parece uma simples imagem Agora pisque repetidamente Continua sendo uma simples imagem Oi Itachinho, como vai a família? Tudo suave Kaká muito engraçado Toma cuidado com a tua Relacionamento do Naruto com Sakura em Naruto clássico Parece que eu finalmente os alcancei Ser bilionário Poder voar Todos fazerem o que você quiser Entrar no universo de Naruto Os ninjas devem ser discretos Naruto Meu nome é ninguém Eu vim de Belém Vocês deram a bunda para quem? Hinata toda quebrada Caralho Penem aí Você me odeia Qual desses resultados foi o mais injusto? Li merecia ganhar a luta contra o Gaara Konan merecia ganhar a luta contra o Obito Perder por roteiro Qual desses Kakashis vocês mais gostaram? Kakashi Hokage Kakashi na grande guerra ninja Kakashi Hataki O ninja que copia de Naruto clássico O Kakashi está em alguma missão longe da vila Não consigo sentir o chakra dele Como algumas pessoas conhecem os personagens de Boruto Deusa Himawari Sarada Shikadai Filho do Kakashi Pronto, matei os dois Dois minutos depois Poder do cotário KK Pessoal, tem um cara muito suspeito do outro lado da rua Ajão naturalmente, meus amigos De acordo com a sua idade o que você seria no mundo dos animes De 6 a 12 anos, tonto De 13 a 15, sério De 16 a 18, tarado De 19 a 21, tímido De 22 a 24, inteligente Mais de 25, psicopata É apenas uma brincadeira Você não vai ficar chateado, né? Eu olhando para a pessoa Vocês dois, por favor Parem de lutar Isso mesmo Arthur Sem brigas Para que Einstein Quando Konoha tem o Lee Eu quase me afoguei no deserto Eu te amo Eu também te amo Isso não é amor Eu também me amo Ok, mas quanto tem na sua conta? Meu amigo Esse Naruto é bom Me conta um pouco como é Teu Um dia 5 horas e 44 minutos Kurama falando que o Sasuke é a imagem perfeita do Madara Madara Não me compara a esse moleque no mano Só o Timitaka é capaz de destruir Konoha Confia Bem-vindo a Akatsuki Você agora é um dos ninjas mais procurados do mundo Eu te amo Eu não te amo Obrigado O amor traz dor Ah, eu também te amo Quando foi que o senhor ficou perito em modo Kurama? Ontem Quem são os pais do Minato? Como o Hashirama morreu? Qual era a doença do Itachi? Tsunade é a última senju viva Por que o Kakashi não usou o Shidori para destruir a pedra que esmagou o Obito? Tudo isso você verá hoje no Globo Repórter Eis que você começa a ver Jujutsu Kaisen depois de assistir Naruto Que tipo de Kakashi é esse? Eu e você somos iguais? Não? Salmão, caviar, maionese Luffy Pedaço de carne dando mole Banoli com Kaká Ele se moveu novamente Anime Vida real O reiki em si ao ver que o Uriu acredita no poder da amizade e não mata os seus companheiros Você é a vergonha da profissão Eu vendo os episódios de Shumatsu no Valkyrie que saíram Que tipo de Orihime é esse? Caído Levantado Quando o Avatar escolhe seu sucessor Quando os personagens de Jujutsu Kaisen ficam assim dá até pena dos vilões Aí o ninja treina a vida dele toda para dominar um Jutsu único que ele criou, Kakashi Personagens feminina Desenvolvimento do personagem Com licença professora, poderia me trocar de sala Sinto que estou correndo perigo ficando aqui Goku, ódio e concentração Naruto, baixo cima esquerda, cima direita Eren olhando para a mão Saborosa Parabéns, você desbloqueou o Luffy gordinho Isso acontece depois que você vê muitos memes Ele está ali e oferecer um achocolatado Aceite Luta contra vilão Calma, eu já fui como você Então eu entendo a sua dor Vamos tornar esse mundo cruel em um mundo de paz Dá teu bairro Maluco, cê tá f... Não. Dido na minha mão. Meninas. Ai amiga como que ele não chorou assistindo esse vídeo do coelho. É muito triste. Os homens tem sentimentos. Meninos. Otakus falando de anime. Otakus falando de hentai. Ninguém pode me vencer. Saitama vendo isso, ok. O que os professores te ensinam na sala. O que te passam de exercício. O que cai na prova. Quando meus amigos me perguntam como fiz uma prova sem estudar. Por que deuses não podem cometer erros. Eu fazendo prova. Se tem alguma coisa que eu sei. Definitivamente não está nesta prova. O cara está no modo seném. Tem as nove caudas da raposa. E a camisa dele ainda é da Akatsuki. Kaká puta referência. Level de dificuldade. 1. Level de dificuldade. 3. Level de dificuldade. 4. Level de dificuldade. Eu procurando a solução para um problema. Criança de 9 anos que fez um tutorial no YouTube. Gompassio preocupado com Inozuki. Inozuki assustado mas feliz ao mesmo tempo. Ei Rinata, o que você faria se o Naruto flertasse com você? Ei Rinata, eu perdi meu número. Você poderia me passar o seu, mas se eu te der o meu, você não vai poder usar como o seu. Ah, entendi. Ei Naruto, tem o nudes da tua mãe. É mesmo. Da Rinata também. Até aí beleza. E do Sasuke. Me dá essa foto pai. E aí Itachi, vai comer uma galinha hoje. Já comi, tô indo devolver. O que você tá dizendo, Ney? O que você tá dizendo, Ney? O que você tá dizendo, Ney?